Você também comercializa a Globoplay, né? Globoplay. Como é que funciona hoje para anunciar na Globoplay? Olha, Fá, fica mais fácil quando a gente já está ali com o mapa de mídia de TV, na programação, que a gente só puxa uma linhazinha ali e fala assim, ó, tantos por cento dessa verba sua, dessa programação sua, eu vou puxar aqui para o Globoplay e lá eu consigo fazer a cidade de interesse, o programa de interesse, exatamente. Já tem toda uma segmentação. É, ao contrário da TV, ali eu não tenho uma tabela a ser seguida. A gente vai fazer, vai ter uma cobrança por impressões, igual todo mundo hoje está fazendo com ads, né? Então assim, também é um ads. É como se fosse anunciar no YouTube, no Facebook. No Google, exatamente, que vai vir aquele videozinho pré-roll lá e tal, que vai encaixar ali no, antes de começar a programação. Então assim, mudou como o pessoal consome televisão, mudou. Então a gente está ali, é o On Demand, né? O cara vai lá, assiste na hora que ele quer, perdeu a novela, está bombando novamente, nunca deixou, mas está... Ele consome a marca, né? Exatamente. Só que em outros lugares, mas ele está consumindo a marca. Exatamente. E o negócio de marca também, muito legal, que você está ali do lado de marcas nacionais, né? Que acontece isso, né? O cara que hoje comercializa uma área de cobertura nossa, ele está aparecendo para esses 42 municípios. Mas ao mesmo tempo, tem uma marca que está fazendo o estado de São Paulo. Tem ao mesmo tempo, tem uma marca que está fazendo o Brasil. Então, né? Você vê lá, banco AX, o banco está ali e o seu break comercial está logo na sequência. Isso dá uma valorização de marca? Exatamente. Sensacional. E aí a pessoa não está esperando assistir a Globoplay e ver uma coisa da sua cidade, né? Da sua cidade, da sua região, né? Isso dá uma credibilidade. Exatamente. Eu fico feliz porque a gente não é difícil encontrar. Sem prazoitado lá, né? É difícil, mas pô, legal que estão... Pensam também em outras coisas, né? O videozinho pré-roll, tem uma opção hoje, né? Até na própria, na nossa própria grade mesmo, de 10 segundos. Então, assim, é um flashzinho, né? Para fazer um evento, alguma coisa, é uma mensagenzinha rápida, tal. Isso não existia até alguns anos atrás, é isso. Tem muita novidade, né? E a gente estava falando do preço antes, né? Não que você vai falar um preço. Mas é contado por milhão, né? Impressões por X número de pessoas. Custo por mil. Custo por mil. Só que é muito mais barato, dependendo do programa, hoje você anunciar numa TV do que no Facebook ou no YouTube, né? Pelo custo por mil? É, pelo custo por mil. Como é que funciona, mais ou menos, só para o povo entender essa diferença? É, eu estou um pouco por fora na questão dos valores de... Não, não precisa ser em valor, assim. Mas como é que é feito o cálculo de custo por mil, de entrega, de impressão, etc? Ó, vou te falar, hoje, né? Na data de hoje, no nosso Sites Globo, a gente está com um custo por mil de 20 reais. Sim. Então, isso, obviamente, que vai depender de onde você vai querer atingir, o número de usuários que você quer impactar, na cidade que você está, qual é o seu negócio e tal. Então, é uma conta muito em cima do meu valor final do que o meu valor inicial. Tipo, é melhor eu entender qual é a verba final, né? A gente comentou. A verba que a gente tem o budget. Quanto eu tenho para trabalhar para fazer render o máximo possível. Tanto de uma inserção de TV, né? De uma programação de TV ou no digital. A minha função é fazer o cara render a entrega dele. Você vai entregar o máximo possível nessa verba. E, às vezes, a gente acaba até ficando menos. Acontece de necessitar um pouco mais? Acontece. Mas, às vezes, a gente consegue fazer um encaixe ali bacana. Na estratégia de cluster, você fala, vamos começar a otimizar o negócio aqui? Então, vai. Onde você está atuando? Eu estou em São Carlos. Araraquara, 40 quilômetros de distância. Beleza. São Carlos e Batera, Araraquara. Está aqui no raio. Ah, o meu cluster é médico, farmacêutico e tal. Então, ele já tem uma outra fatia. Sim. Então, isso... É uma separação de público. Exatamente. A gente consegue dar uma filtrada para fazer essa entrega. O digital, a gente consegue definir a entrega. Então, vamos aproveitar isso. É onde a gente consegue fazer uma estratégia mais direcionada. E a TV aberta é aberta. A TV aberta é aberta. A TV aberta é aberta. Você está lá, precisa estar... Tem uma segmentação diferente, né? Exato. E a IPTV tem uma coisa, em todas as cidades onde ela está, um jornalismo muito forte. Local, né? Local, que traz a notícia ali da região. Exato. Diariamente, ao vivo. São 42 cidades, mas você sempre vê de quase todas as cidades, assim, meio que... Vai dando uma cobertura de tudo. Você pega as veias de acesso, né? O Washington Luiz, a Anguera, né? As estradas estão diariamente falando como que está, para onde que está, onde está mais fácil e mais difícil o acesso, os caras estão ali presentes. E o Bom Dia, a cidade que é bem integrada, né? Com todas as regiões, né? O Bom Dia Cidade, ele abre ali... Ele usa as quatro praças, aí vai... Cada um tem o seu direito de fala, de cada praça. Então, dá para fazer um apanhadão ali e todo mundo ganha notícia, né? Tem que ser muito rápido também, né? É. É o quê? 15 minutinhos? É, dá meia hora. É meia hora, vale mais. Aí já o IPTV1 já ganhou mais 15 minutos, né? Antes começava meio-dia, agora é 15 para meio-dia. Então, tem conteúdo pra caramba. É uma hora e 15 de jornalismo. Uma hora e 15? Uma hora e 15. De IPTV? Jornal da IPTV? Do IPTV1, é. Nossa, eu não sabia que era tanto. Que antes era da meio-dia, 15 para uma, né? Que antes que o Globo Esporte, né? Agora não tem mais. O Globo Esporte também está modificado. Não tem, mas mudou, né? O Globo Esporte, ele está abrindo com a regraça das regiões, né? Ele abre com a local, aí o segundo bloco ele fala com as quatro praças e depois o restante do, depois do segundo bloco ele já fala umas notícias mais estaduais e nacionais. Exato. Mas isso está com o estúdio aqui em São Carlos, do Globo Esporte, lá em Campinas, lá em Ribeirão. Ah, são, são, cada praça, cada praça já está com um segundo bloco. Eu vou sentir bastante a diferença. É, tá, mas local, a gente tem bastante esporte local, né? Sim, sim. E vocês até promovem muito, isso é uma coisa também que eu queria que você falasse sobre os projetos, né? Dos projetos ao longo do ano, né? Exato. O que vocês, que eu sei que tem tá, CPTV de futsal, tem outras, como é que são de integração, Ribeirão do Festival, então assim, tem uma empresa do grupo, eu falava isso, faz sempre que a gente faz o Big Best Beer, né? Big Best Beer. Nossa, a gente fazia bastante, né? Nós fizemos três edições agora. Não, eu vou fazer o Café com Negócio, é melhor. Café com Negócio. Eu não conheço esse, conta aí dos projetos pra mim. É, o Taça e PTV, a novidade dela é que agora, além de fazer a taça, né, por praça, tem agora também de Campinas, está fazendo até a final da Taça e PTV, então está pegando os finalistas ali e tal. E agora está tendo uma super taça, né? Super taça, exatamente. Com todas as praças. Exatamente. Pega ali o primeiro e o segundo lugar de cada praça, faz um mini torneio rapidinho ali. Vai ser agora, esse final de semana. Teve o final já, né? Já, já faz tudo. Teve uma época, teve o basquete também, né, que vocês criaram. O basquete eu não lembro, Fá, confesso pra você. Faz tempo, eu acho. Acho que já faz, já faz um pouco mais de tempo. E quem vai de projeto, que você tem a integração em Campinas? Corrida de integração. A de Campinas é violenta. É, tem um público de, né? É famoso. É bem forte. Ah, oi Ventos, né? Oceana Azul Eventos faz parte do grupo, então, quando a gente tem algum projeto aí personalizado, costuma ter, né, tem feito bastante coisa com prefeitura e tal, é um projeto voltado pra educação, um projeto pra esporte, enfim, é tudo desenhado a quatro, seis mãos, cara. E a pessoa também pode comprar uma cota ou alguma coisa no... Tem de alunos que a gente trata como produto de prateleira, né? Ah, o IPTV na escola. Ah, o Taça IPTV de produção. Pô, o IPTV na escola é um projeto, acho, tão legal, né? Ele é desde... E, assim... Tem, faz tempo já, né? Tem, faz tempo. Tem, faz tempo. Tá rodando. Tá rodando o concurso de redação, os alunos... Envolve a escola, as escolas públicas, vem aqui, né? Ganha um dia de passeio, a Juliana... Eles apresentam, né? A apresentadora nossa, hoje, a Juliana, ela conheceu o IPTV numa visita do IPTV na escola. Olha só. Ah, é? É. Olha que da hora. É, hoje, uma das principais apresentadoras. Uma das apresentadoras, olha aí, né? E teve uma, teve outra também, que eu não vou lembrar o nome agora, mas já teve... Tem bastante gente ali dentro, tem bastante funcionário ali dentro que... É um negócio que envolve, né? Criança aí de todas as cidades da região, né? Exato. Estimula com a escrita, a leitura, bem bacana. E são graças aos patrocinadores também, que tá em pé ainda, né? Claro, é. Esse projeto. Ele é vendável, né? Ele é comercializado. Então, assim, a gente busca, né? Sempre ali... Cada um tem um número de cota disponível pra negociação, mas tem alguns, o IPTV na escola, por exemplo, dificilmente o grupo vai abrir mão dele. Sim. Comercializando ou não, tal, mas é um projeto ali que não tem como deixar ele terminar, né? Vai mudando uma coisa, né? Que nem a gente falou, até a TV mudou, porque a gente vai atualizando, exatamente. Vai atualizando, né? Adaptando é o que tem, né? Tem até o... Do vestibular também tem um outro, né? O Virando Bicho. O Virando Bicho. Então, tem um projeto de anos, ó. Sempre quis ganhar o carro lá, mas na minha época não tinha ainda. Recebi hoje um planinho aí também pra gente começar a fomentar negócio dele. Não para, cara. Não para. A gente tem montado muito projeto também, personalizado. Mini projeto, mini ações. Ah, se eu tenho uma empresa, eu quero montar uma mini ação aqui. Não precisa envolver mídia, nada. A gente tem o A-Eventos pra fazer um negócio, sabe? Então, tudo em torno da publicidade, né? Sempre. Então, assim, é comunicação, nem sempre comunicação. O que a gente tá falando não é só ficar se vendo, não. É trabalhar. Sim, é, exatamente. O interno da empresa, né? Se entregar um... Sei lá, uma festa de final de ano, uma confraternização de final de ano pra sua empresa com o padrão A-Eventos, cara, o cara vai ser daquela festa e fala, nossa, evoluiu o negócio aqui. Tem eventos pra pete, não é que eu já vi. Parada pete. Parada pete, exato. Tem o... No jornal é o... Casa pete, né? Tem. Tem o Casa pete. São programéticos, né? Isso, é. Tem o Encena que fala dos eventos da região. Sim. O jornalismo também ali andando junto nessa parte. Muita gente que procura, né? Gente, a gente não comercializa jornalismo. O cara quer pôr, o cara quer pagar. O cara quer pagar. O cara quer pagar uma matéria no Jornal Nacional, né? É, não, como que eu faço lá pra ela... Meu, a gente não comercializa. Isso é uma coisa bacana. Tenta tacar fogo do lado do seu terreno, quem sabe alguém vai lá. Fala isso pra gente fazer um corte. Matéria paga na Globo. Isso aí é uma coisa que era legal você explicar. Eu que já convive com a IPTV há mais de 20 anos, sei que não tem nada a ver o departamento comercial com o jornalismo. Nada. Então explica aqui isso que não tem como uma empresa pagar ou influenciar. Matéria paga. Até se você quiser bateria, você não consegue. Mas é, a gente fica limitado ao clássico sugestão de pauta, né? Fá. Sim. É onde a gente pode ir, cara. Eu ainda por estar aqui em São Carlos, eu tenho uma proximidade maior com o pessoal do jornalismo que a central está aqui e tal. Eu estou quase que diariamente ali. E mesmo assim, um no andar de cima e o outro no andar de baixo, né? Porque também se ficar abrindo o precedente, cara, não vai parar o meu celular, não vai parar o celular de quem recebe lá as informações. Então assim, quando a gente acha que tem mesmo, né? Que essa reclamação é válida, não, essa ação é bacana. Não, vamos lá, manda, né? A gente encaminha como release uma mensagem, a gente encaminha como uma sugestão de pauta. A gente não comercializa. Agora você quer fazer um evento seu que vai, pô... Para promover, na cara dura, né? Mas tem como pôr uma coisa que é outra coisa, que é o informe publicitário, isso no G1 está de novo. Exatamente. Aí você põe uma matéria lá, mas aí ela entra, não como notícia, claro, aí entra como o informe publicitário. Ela entra como informe, tanto que fica isso. A especial publicitária, porque foi comercializado. É um espaço que a pessoa compra, né? E diferencia também, né? Assim, às vezes o leitor nem identifica isso. Não. Mas, né? Provavelmente, pros contra-regras ali, pra saber, não, isso aqui, né? Foi comercializado. Porque o jornalismo é algo que não tem realmente nada que influencia. Ele segue a pauta deles lá. Exatamente. Fala bem, fala mal. Eles vão estar ali, vão estar ali. Noticiar. Vão estar ali noticiando, né? Vão, né? Mas se você compra um projeto desses particulares, desses personalizados, aí o jornalismo cobre, às vezes, né? Olha, até sem comprar. Eu vou tomar como exemplo aqui a festa italiana lá da cidade de Santa Rita do Passa 4. Essa festa já está na trigésima, alguma coisa de edição. Uma festa tradicional. Tradicional. O jornalismo está sempre lá. Sim. Eles estão sempre lá, porque assim, não tem... já está no calendário. Esse ano a gente conseguiu fazer uma ação lá. Uma comercialização de coisas separadas. Os jornalistas nem sabiam o que eu estava falando. Tanto que eles foram lá e falaram, ah, vocês que são do Terra? Não. Já foram confundidos lá, porque eles estavam esperando naquele dia o pessoal do Terra da gente ir lá para fazer a gravação. Ah, quer dizer, olha, você estava no meu prédio. O jornalista estava lá, você não sabia que você estava. Exatamente. Exatamente. Essa comercialização. É. E o informe ele funciona, né? Ele performa muito bem. Você pega hoje um G1. Cara, o orgânico do G1 é sensacional. Nossa, fantástico. Só de você jogar uma matéria ali, alguma publicação, você já deixou ele não sendo bem confortável. Você pode ficar reativando a sua, né? O seu informe e sua matéria ali quando você quiser. E na nossa região aqui tem o G1. e tem o Cidadão São Carlos e o Cidadão Araquara isso, dentro da nossa cobertura, não tem outro Cidadão G1 Barra São Carlos e o Barra Araquara, ele é o da nossa área de cobertura, tanto que até no final em todos os jornais nossos, eles também falam, pra lá acessar mais essas matérias e tal acesse o QR Code aqui que vai ser direcionado pra lá, então assim você jogou uma matéria ali, você vai lançar um produto seu, você já soltou uma matéria tá lá o jornalismo todo dia, acesse acesse, 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 já é uma propaganda de graça pro cara você entra no Google lá, você faz uma busca de algum produto uma grande maioria das vezes ele vai ser ranqueado ali no orgânico, né, porque ele tem o peso do G1 nas costas então assim, já tem um negócio mais adiantado, o Cidade Ronde já é um negócio mais local, mas a entrevista é da cidade de São Carlos, exatamente ele corre um pouco ali pra Ibaté que a gente tá muito, muito claro, não sei Cidade Ronde claro não, Cidade Ronde é São Carlos Araraquara, Ribeirão Preto e Campinas tá, tá, e o de Bateia é São Carlos que pega é, o acesso, é isso, a gente fica sabendo por onde vem o acesso lá, o pessoal manda pra gente, ó, tá tendo acesso daqui, dali e tal e dá pra fazer como eu disse, né, no João dá pra gente ter um recorte hoje ó, tá, e aí ó, tá, e aí ó, tá, e aí